Música Hoje o Alcarros vai te colocar por dentro do Honda HR-V E explicar porque ninguém consegue tirar dele a posição de SUV mais vendido do Brasil Música O HR-V não é o SUV mais potente, não é o maior, nem o mais equipado Qual é o segredo? O segredo é que apesar de ele não ser necessariamente o melhor em nada disso Ele é o mais bem acertado Ele está sempre dentro da média ou um pouco acima da média em todos os quesitos Música O acabamento interno aqui é primoroso, nesse ponto é o melhor do segmento Tem várias partes suaves ao toque, muitos itens de conforto, freio de estacionamento elétrico Vidros elétricos com função um toque nas quatro posições Ele tem um volante que permite você ajustar altura e profundidade Que é uma coisa que quase nenhum concorrente tem Música Tem uma ergonomia excelente, bancos muito confortáveis Ele tem aqui um porta-trecos no console central com apoia-braços Ajustável em trilhos, que facilita muito Esse console central elevado, que também facilita bastante o conforto para mexer no câmbio, mexer no freio de estacionamento Música E um porta-malas com volume de 437 litros, que também é um dos melhores do segmento A central multimídia é o ponto mais fraco dessa versão EX É um sisteminha de rádio bem simples, com gráficos já meio defasados Essa telinha aqui, apesar de ser relativamente grande, engana, porque ele não tem quase nada É só rádio, conectividade Bluetooth e um CD player Música E o aparelho não ficar balançando de um lado para o outro com o carro em movimento Música Música Hoje o Alcaos vai te colocar por dentro do Honda EG Eu acho que não precisa, acho que dessa posição, acho que tá bom, né? Esqueci o que eu ia falar Ah, e do porta-malas Ah, foi! Uau